São uma equipa de cinco homens que durante os meses de verão vigiam e fazem muitas vezes o primeiro ataque a fogos florestais, mas a sua missão estende-se ao longo de todo o ano. Estamos a fazer a criação de uma faixa lateral de 10 metros ao longo da rede viária por forma a criar uma infraestrutura de defesa da floresta contra incêndios e apoio ao combate e vigilância florestal também. Isto é um trabalho pré-época de incêndios, não é? Sim, é um trabalho preventivo, proteção e preventivo de combate a incêndios florestais. Sernancelha apresenta uma mancha florestal acima dos 70% e este é um trabalho necessário para evitar tragédias de verão para a floresta portuguesa. Há mais de três anos que apostamos em equipas de sapadores florestais e vigilantes também para a limpeza de caminhos, de pontos de água. Durante o período crítico dos incêndios florestais eles também fazem vigilância, quer fixa, quer móvel. Em média eles limpam acima de 30 hectares na altura do inverno e em termos de investimentos. Eu penso que é um bom investimento, uma média de investimento que fazemos anual, quer em equipamento, quer em homens, na ordem dos 50 mil euros. Um investimento suportado apenas pela autarquia, que reivindica apoios do Estado para uma missão que tem de ser nacional. Nós fizemos uma candidatura que infelizmente ainda não obtivemos resposta a nível governamental, quer de quando acabaria dinheiro de fundos comunitários para esse tipo de equipes. Neste momento vamos aguardar que a situação se modifique, sabemos que estamos em um tempo de crise, mas este investimento que estamos a fazer só com dinheiros públicos da Câmara temos que continuar a fazer, para além de que, para cima de 50% do nosso território, do município de São Nancelho, não é coberto pelos postos de vigia que existem a nível nacional. Um conselho habituado a algum esquecimento tomou em mãos ainda outro projeto, que vai facilitar o combate a incêndios. Uma charca com capacidade de armazenamento de 600 mil litros de água, que revelará a sua importância, caso as chamas resolvam aparecer. É um ponto de água de primeira ordem de apoio ao combate a incêndios florestais, tanto para meios aéreos como meios terrestres. Está localizado numa zona florestal por excelência, também aproveitando recursos existentes. Sim, além de estar inserida dentro do perímetro florestal, a Serra da Lapa, foi de aproveitamento e é de águas, neste caso, de nascentes. Sernancelho ostenta uma mancha florestal superior a 70% do seu território e, por isso, mantém uma equipa de sapadores florestais a trabalhar todo o ano sem ajuda governamental. Uma atitude preventiva, que podia ser ainda superior se o trabalho de defesa da mancha verde deixasse de ser apenas uma preocupação municipal e passasse a ser uma preocupação nacional.